Eu, essa foto aí que eu tirei, é de uma Paleo McKendie Fire 1.4. Tá com problema de sincronismo, eu não sabia se tava o sim ou não, então eu tô fazendo o curso de osciloscópio, né? Eu peguei e tirei minha dúvida aí. Tá vendo aí que tá fora? Então agora eu vou pegar, pôr o carro no ponto de volta e depois a gente retorna aí. É isso aí galera, já peguei e coloquei o carro no ponto, coloquei a correia dentada, liguei CKP, CMP e vou ligar o TCP, pra gente tirar a dúvida aí de novo, né? Lembrando gente, que esses recursos que eu tenho aí, foi uma galerinha aí do YouTube aí que passou pra gente aí, que pra gente com dificuldade a gente não pode comprar tudo, a gente corre atrás um pouco. Mas independente disso aí, é o curso do Abel aí que eu tô fazendo aí, eu aprendi tudo isso com ele aí, e tô aprendendo cada vez mais e mais, e pra mim é uma coisa assim que nunca pensei que ia conseguir fazer isso aí que eu tô fazendo agora. Eu nem imaginava que eu podia ter esse diagnóstico aqui, ligar isso na TV aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, e ligar o carro e saber se o carro tá fora de ponto, não tá, saber se tá em PMS, não tá. Pra mim é uma coisa fantástica, né? E o curso do Abel tá me proporcionando isso aí. E você que tá afim de fazer o curso, não tenha medo, não. Como eu também fiquei com receio, ó, se eu vou aprender, não vou aprender, gente, é só insistir que você aprende sim. E eu indo, todo dia eu aprendo um pouco. Como o Abel diz, corra atrás, todo dia você faz uns 20 minutos, meia horinha na hora do amor, ou dá pra você mexer no carro, vai lá e faz um, tira a sua dúvida lá. Tá bom, pessoal? Eu vou ligar o carro aqui, vou mostrar agora. Aí, pessoal, retornando, com o carro já funcionando, pra você ver a imagem agora, como é que tá. Então, gente, botou no vídeo aí, deu uma paradinha no computador, o computador travou. Olha só como é que ficou. Agora eu vou puxar o cursor aqui, pra vocês verem que... Olha como é que está agora, gente. Olha, vou pausar. Pausei, gente, olha. Vertical o cursor que eu coloquei ali, como que tava antes no começo do vídeo. Então, gente, é isso aí. Você que tá pretendendo aí fazer o curso, não pense duas vezes, não, gente. Pegue e faça. Então, pessoal, é isso aí. Se você tá pretendendo fazer o curso, não pense duas vezes. Abel Clérin, bom professor aí. Transdutores, psiloscópio. Não perca tempo, não. Não perca tempo, não perca tempo, não perca tempo, não perca tempo.